Estou fazendo uma prestação de contas dos dois anos de gestão que tivemos em Gravatá. Em todas as áreas da administração pública no município de Gravatá, temos resultados positivos. Por exemplo, a conclusão agora da ponte da radial, o abastecimento d'água em nosso município, a existência da cozinha comunitária, na educação, a entrega de carros novos, ônibus novos para o transporte seguro, transporte escolar. O cuidado e o trabalho feito com as estradas, Secretaria de Agricultura, o tapa-buraco que a infraestrutura vem realizando, através da saúde, funcionamento da UPA, funcionamento de alguns serviços também no hospital, como o setor de UTI. Mas, principalmente, o trabalho realizado em cada posto de saúde lá naquela comunidade. Temos resultados positivos porque temos uma gestão que tem compromisso com as pessoas, que age com responsabilidade, com transparência, com respeito ao dinheiro do contribuinte. Por isso que o retorno vem acontecendo e acontecerá muito mais. O envolvimento da população, quando elogia, quando parabeniza, reconhece e, ao mesmo tempo, quando também faz a sua crítica, quando continua apresentando necessidades, é importante. É assim que uma gestão acontece, com a participação e o envolvimento de todos e todas. Porque nosso compromisso é com as pessoas. Prefeitura de Gravatá. Compromisso com as pessoas.